Olá, olá, maldinha, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da NBA Portugal, a mais um vídeo de apostas. Ontem apenas tivemos uma aposta, o nosso Brandon Ingram bateu, mesmo à justa, a aposta era mais de 24 pontos, ele fez 25, portanto, ali mesmo na murcha, mas mais uma vez, o nosso Brandon Ingram, o nosso BI, a não nos falhar, acho que já é a terceira ou quarta vez que ele aparece nos nossos vídeos e sempre a dar-nos alegrias, portanto, Brandon Ingram, muito, muito, muito obrigado. Antes de avançarmos para as apostas do dia, hoje tenho 3, na verdade, 3 apostas, a emenda é grande, tem muitos jogos, 10 jogos, portanto, hoje tenho 3 apostas, mas antes disso, digo-te a ti para subscreveres o canal e deixares o teu like, ok? Muito obrigado pelo teu apoio. Vamos então à primeira aposta do dia, uma aposta que eu já tenho trazido aqui algumas vezes, Trey Young a não fazer mais do que 10 assistências, se bem me lembro, acho que até foi nos últimos passados 2 jogos, é, nos últimos 2 jogos dos Hawks, fomos nesta aposta do Trey Young, ele nunca conseguiu passar das 10 assistências, foi contra os Cavaliers e contra os Brooklyn Nets, se bem me recordo, os Cavaliers era a equipa que permitia menos assistências da liga, depois os Nets eram logo a segunda, e hoje os Atlanta Hawks vão jogar contra os Washington Wizards, são a sexta, portanto, ainda ali no top 10 de assistências menos permitidas, aliás, de menos assistências permitidas, portanto, aqui o Trey Young é, obviamente, um jogador que, em termos de talento ofensivo e de playmaking, não está isso em causa, aqui em causa está o match-up, eu acho que vai ser um match-up complicado, até porque os Wizards ainda estão aqui com alguma esperança de lutar pelo play-in, estão em lugar de play-in, os Chicago Bulls estão logo atrás, portanto, eu acho que vão tentar dificultar ao máximo a vida aos Hawks, isto porquê? Porque nesta altura do campeonato existem aqui várias equipas que claramente não têm objetivo já, por exemplo, equipas que já estão a pensar nas piques, mas os Wizards não são uma delas, os Wizards são uma equipa que ainda tem algumas ambições, obviamente, não nos play-offs diretamente, mas no play-in e depois logo se verá, e portanto, eu acho que não vão vender o jogo de barato. Portanto, Trey Young, é verdade, uma coisa muito interessante que eu vos queria falar sobre este jogo é que, se eu não me engano, é 60 jogos, os Wizards têm jogado 60 jogos, apenas 8 vezes um jogador conseguiu ter mais do que 10 assistências contra eles, portanto, está 52-8 em termos de recorde, em standard. Portanto, gosto muito deste jogo. Portanto, não vamos gastar mais tempo, Trey Young, por favor, já nos conseguiste dar dois gringos com esses Anders, acompanha o terceiro, ok? Se me faz, por favor. Vamos então à segunda aposta do dia. E a segunda aposta do dia é do meu amigo, Luke Dosich, Luke Magic dos Dallas Mavericks. Hoje os Mavericks vão jogar contra os Pacers, os Mavericks que, com a vinda de Kyrie Irving, obviamente, renovaram e aumentaram ainda mais a sua stake pela luta do título e a verdade é que os resultados não têm enaltecido isso. As derrotas têm aparecido, principalmente no último jogo contra os Lakers, em que estiveram a vencer por quase 30 pontos, 27 pontos, e ainda assim conseguiram perder o jogo. Foi muito feio. Em sua própria casa. Portanto, hoje os Mavericks vão receber os Pacers, uma equipa que está num momento completamente diferente, que já está a pensar outra coisa, está a fazer uma época tranquila, mas já está, obviamente, a pensar na pique. Obviamente que eu não estou a dizer isto, que vai vender o jogo, óbvio que não, mas obviamente não se vai esforçar tanto como provavelmente outra equipa que estivesse mais a perder. Isto, o Luke Dosich, é um jogo que, tendo em conta que as coisas estão a correr menos bem, eu acho que o Luke hoje, principalmente em casa, vai pegar na bola e vai dizer meus amigos, estas coisas têm que mudar e vai haver aqui um jogo à Luke. Não me adornava nada que ele fosse, por exemplo, aos 35, 40 pontos. Espero bem que sim. Portanto, a minha aposta é ele fazer mais do que 48 pontos, ressaltos e assistências. Mais do que isso, ok? Eu acho que hoje, mesmo com o Kari em campo, o Luke hoje vai tentar carregar aqui um bocadinho a coisa, até porque as coisas não têm corrido muito bem. Portanto, a segunda aposta está feita. Ah, e só agora para finalizar, só para dizer que os passers, em termos de pontos permitidos, ressaltos permitidos e assistências permitidas, nestes três fatores, na minha pesquisa que eu vi, nestes três fatores, estão todos no top 10 pior, ok? Ou seja, mais pontos permitidos, mais assistências permitidas e mais ressaltos permitidos. Top 10 pior nas três categorias. Depois vamos para a minha última, última aposta do dia, Anthony Edwards, dos Minas Saúde da Timberwolves. Aqui vou no under. Ele a não fazer mais do que 28 pontos. Os Minas Saúde da Timberwolves hoje vão a Los Angeles jogar com os Clippers. Os Clippers, lá estão. São duas equipas que não estão propriamente num bom momento, mas os Clippers já perderam, vêm de duas derrotas e de duas derrotas que podem significar mais do que derrotas. Uma foi contra, já o jogo passado contra os Nuggets. Obviamente, o líder da conferência Oeste, uma equipa obviamente que é um adversário direto aos Clippers e depois o jogo passado contra o Sacramento Kings, mais um adversário direto dos Clippers, que está ali na tabela tac-a-tac. Portanto, os Clippers estão aqui, vêm de dois jogos mal, os dois jogos curiosamente com um prolongamento, os dois jogos com maus resultados, eu acho que hoje vão fechar muito, defensivamente vão se focar muito, neste jogo, até para conseguir a vitória. Do outro lado, temos os T-Brols que também vêm de três derrotas seguidas e que também estão à procura de virar a página a partir do momento em que D'Angelo Russell saiu e veio Mike Corley. Obviamente, as coisas estão assim um bocadinho tremidas, estão a tentar adaptar-se. Rodrigo Aberto também está questionável e, obviamente, aqui o grande rocker desta equipa, a grande estrela mesmo, Anthony Edwards e Ty Lue, e a equipa dos Clippers sabe disso. E, para isso, há Paul George, há Kawhi Leonard, eu acho que há armas mais do que suficientes para, pelo menos, conseguir abrandar Anthony Edwards. É uma linha relativamente alta, 28 pontos e meio, era preciso de 29 pontos, acho que é preciso correr muita coisa bem. Não estou a dizer que ele não consegue, porque é um jogador incrível, obviamente, mas os Clippers, tendo em conta o contexto, precisam de vitórias, tendo em conta que vem de derrotas, contra ativos diretos, e tendo em conta os belíssimos defensores que existem nesta equipa, principalmente para guardar Anthony Edwards, como Paul George e Kawhi, eu acho que vai ser complicado, vai ser algo complicado o Anthony Edwards conseguir passar esta linha. Portanto, as minhas três apostas estão feitas. Trae Young a não fazer mais do que 10 assistências, Luka Doncic a fazer mais do que 48 pontos, que salve as assistências, e o Anthony Edwards a não fazer mais do que 28 pontos. Muito obrigado por estares aí e por teres visto até aqui. Já sabes, deixa o teu like e subscreve o canal e boas apostas, ok? Vimos numa próxima.